E aí, censuradas! Hoje a gente vai falar sobre novelas com lésbicas, agora desse ano de 2018. Então, antes de começar, já deixa o seu like, porque eu sei que vocês amam esse tema. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E, claro, não se esquece de ativar o sininho de notificações, porque temos 4 vidas por semana, hein? E assim você evita de perder qualquer um. Então, vamos pro vídeo! A primeira novela do dia tá sendo pedida por um inscrita há um bom tempo, então eu decidi parar de rolar e trazer de uma vez, né? O nome dela é 100 Dias para Namorar-se. Ela é uma telenovela argentina de comédia romântica. E a trama gira em torno de duas amigas, Laura e Antônia, que tem que testar os laços amorosos com seus respectivos maridos. O que acontece? Apesar de existir amor entre elas e os respectivos maridos, o casamento já tá desgastado, entendeu? Foi desgastando ao longo dos anos e chegou num ponto que ele tá quase por um fio. Então a Laura tem a ideia de entrar em um acordo com seu marido pra eles passarem 100 dias separados, pra ver se realmente é isso mesmo que eles querem. E aí vamos ver se nesses 100 dias eles vão se apaixonar de novo ou se vão perceber que já deu mesmo. Claro que isso tudo com várias regrinhas que eles acordam previamente, entendeu? E aí, por coincidência do destino, a Antônia, que é amiga dela de longa data, também tá passando pela mesma situação. E ela decide também chegar uma oportunidade, né, de mudar as coisas, de fazer as coisas de uma forma diferente. Mas não são só elas. Essas atitudes que elas tomaram foram incentivando os amigos, instigando eles a também se questionarem sobre os seus relacionamentos, sobre o que é ser um casal, e até procurarem entender melhor o que é o amor. Em relação à parte lésbica da novela, a situação também é complicada. De início, a jovem Ruane estava apaixonada por Emma, uma garota da sua escola. Só que infelizmente esse amor não era correspondido. E pra piorar a situação, essa menina ainda fazia bullying com ela, tratava ela mal. Então era um inferno. Até que a Emma decide confessar pra Ruane que ela não tem certeza se gosta de homens ou de mulheres. E aí sim elas acabam se beijando. Só que a gente vai acompanhando a trajetória da Ruane e a gente percebe que ela não se sente muito confortável com o seu corpo, que ela prefere sempre roupas mais largas, usar boné pra esconder o cabelo. Até que a gente entende que, na verdade, apesar dela ter sido considerada lésbica no início, ela tá explorando a sua identidade de gênero. Até se descobrir transexual. Mas elas não são as únicas personagens LGBTs da história. Tem alguns outros, sejam gays, lésbicas. E a novela também discute bastante essa questão da diversidade sexual, da discriminação, do orgulho gay e da importância de você não esconder a sua verdadeira orientação sexual. A próxima novela se chama Emmerdale. Ela é de Londres e é muito famosa. É a segunda novela mais longa do Reino Unido. Gente, ela tem cerca de 5 a 7 milhões de visualizações por episódio. Isso é muita coisa. E ela foi lançada em 1972. Tá no ar até hoje. Então, tipo, você imagina o sucesso que ela não faz, né? E o mais louco é que no início ela foi pensada pra ser só uma peça de 26 episódios. Mas, tipo assim, logo ela fez sucesso e acabou virando uma novela. Falando de sexo, de sensacionalismo, de pecado. E aí acabou sendo transmitida em vários países. Mas uma curiosidade muito foda é que no aniversário de 40 anos eles transmitiram um capítulo ao vivo. Tipo, imagina que massa você assistir uma novela, tipo, sou uma novela preferida ao vivo. Mas não para por aí. Emmerdale está programando um episódio pro Dia Internacional da Mulher. Então, em 8 de março do ano que vem, no ano de 2019, vai sair um episódio escrito, produzido, dirigido e com alenco só de mulheres. Gente, vai ser muito massa. A novela acompanha a vida dos moradores de uma vila fictícia e os seus dramas familiares. E nessa vila, gente, não tem um minuto de tédio. Porque rola de tudo. Assassinato, affairs, risos, lágrimas, mentiras. Tudo que você imaginar. E muita treta, né? Sempre. Porque sempre tem que ter uma treta. O casal lésbico, carinhosamente apelidado de Veneri, ele tem uma torcida gigante ao redor do mundo. E é composto por Charity e Vanessa. Vanessa é uma mulher selvagem, autoconfiante, simples e intuitiva. E muitas vezes, as ideias dela acabam se chocando com os moradores da vila. Ela tem sido o porto seguro de Charity por muitos anos, durante os piores momentos da sua vida. Recentemente, a tensão romântica entre elas está crescendo bastante. E a Charity, que realmente só declara amor por dinheiro e poder, finalmente decidiu se declarar pra Vanessa e baixar sua guarda. Mas o melhor de tudo é que há rumores de que elas vão dar um passo a mais no relacionamento. E que muito em breve, a gente vai poder ver as duas apaixonadas em um altar. Será, gente? Vamos lá? Bom, assiste lá pra vocês descobrirem, pra vocês acompanharem essa trajetória. O link dos canais oficiais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E já que você chegou até aqui, não esquece de me seguir nos dois Instagrams que estão na tela. E de se inscrever no meu outro canal, que se chama VickFackNiatrix, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã.